Fala galera, beleza? É o seguinte, imagina ver os detalhes do mapa do Brawl Stars como nunca antes visto, isso mesmo? Todos os detalhes, imagina o vagão passando, portinha abrindo, o mato, todos os detalhes, o cofre, inclusive do mapa em volta, isso mesmo? Quer ver tudo isso daí? Quer saber antes de todo mundo sobre essas imagens que apareceram e que muita gente não viu ainda? Então fica ligado aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera hoje o vídeo é incrível, especial e diferente. Vocês não viram isso, muitos de vocês não viram isso ainda, porque foi colocado de uma forma bem, bem de boa pela Supercell no campeonato mundial de Brawl Stars, isso mesmo? Todos os detalhes de alguns mapas do Brawl Stars com, de uma forma nunca vista antes, meio que de dentro dos mapas do Brawl Stars. Então quer saber? Bom, eu vou mostrar pra vocês agora, rapaziada. Você tá vendo que eu tô aqui numa partida amistosa pra mostrar pra vocês como a gente vê normalmente. Mas agora esquece o que você viu por enquanto e pensa nessa nova imagem que você vai acabar ver agora, rapaziada. Bora dar uma olhada? Então partiu, manos! Vamos lá então! Esta é a imagem, a primeira das imagens que eu trouxe pra vocês. Todas essas imagens foram tiradas do mundial do Brawl Stars, onde pela primeira vez foi divulgado algo assim, né? Com detalhes dos mapas, mas calma, tem muita coisa diferente ainda que você vai ver. Olha isso daqui, cara, os detalhes, o mapa visto aí meio que quase entregando todos os detalhes, na altura da grama, a caixa, o gol. Imagina você jogando nesses modos de dentro da arena como se fosse um FPS, né? Você andando, ó, agora você vai ter uma dimensão do que eu tô falando. Olha o wiki lá embaixo, olha como fica o mapa se você vê ele de frente, como se fosse jogar em um FPS, né? Você teria uma outra ideia do mapa, cara. Detalhes aí pra vocês, aí o trailer da Pan, Pan Dormindo de Boas, tudo isso foi mostrado diretamente no mundial, galera. Isso mesmo, foram imagens tiradas do mundial pra vocês, onde a gente pôde aí ter alguns detalhes dos mapas. Olha lá, então você tá vendo aqui agora o Hot Zone, olha lá o... é o metrô, o trem ali passando também. Os detalhes bacanas de fora, ao contorno das arenas também, do Brawl Stars também. Olha isso, os detalhes ali, o arcade, é... o... aquele local onde tem aquela propaganda do Coach Crunch. É... tem ali a pracinha ali atrás também. O futebral, aqui o bote, é pra vocês verem como fica. Cara, visto de trás, assim, com a câmera de trás, como eles mostraram agora há pouco, é muito legal e você vê a dimensão, né? Como são aí as imagens, como são os tamanhos da caixa, que a caixa é menor do que o mato. A gente não sabia, não via isso. Não era tão claramente visto. Todas essas imagens saíram no mundial, como eu falei. E cada vez que aparecia, a galera ia à loucura, falando, meu Deus, olha isso, vagão extravagante. Aquela parte lá de trás, onde o vagão passa, os detalhes daquela parte de trás. E aqui a gente vai ver o Mina Rochosa também, pra vocês darem uma olhada. Olha que top que fica, visto aí de uma outra perspectiva, galera. Muito bonito mesmo. Cara, que incrível. Um Brawl Stars como você nunca viu antes. Olha que top. Olha isso, o mapa fica retinho ali praticamente, né? E aí você consegue ter ideia do que você veria se você estivesse andando realmente por dentro do mapa. Vendo os detalhes, né? Ó, agora a gente vai ver o caça estrela, né? Aqui a gente tem esse detalhe também. Olha como fica bonito. Ah, a gente vai ver também ao redor do mapa aqui. É muito legal também os detalhes. Aqui a gente vai vendo, ó, é como se fosse o estacionamento, os galpões de cada aeronave, cada espaçonave ali do Star... Do Star... Né? Do... Esqueci como chama, Star Force. Acho que é isso. Então, dá pra você ter uma ideia aí de quão bacana é se você tivesse aí uma... Um novo modo de jogar Brawl Stars. Imagina que legal, cara. Jogar Brawl Stars em FPS, né? Pô, imagina. Supercell, olha lá o Supercell. Ouve nóis, ficaria top, hein? Olha o cofre, o tamanho do cofre. Muito maior do que o mato ali. A gente vê como o mato faz, sim, sentido ele esconder os Brawlers. Os Brawlers... Então, entrando ali no mato dá pra esconder, dá pra entender direito eles estando escondidos ali. Aqui embaixo você viu o... O cofre azul também. Agora a gente tem o encurralado, né? Também no... No modo encurralado a gente vê esses detalhes. Olha o tamanho do Iki, cara. Eu não imaginava, mas faz sentido. Porque o Iki atira por cima, né? Então, olha isso daqui. Imagina você jogando em FPS, andando ali pelo mapa. Cara, que loucura, mano. Que loucura. Olha os detalhes. Dá um entorno também, que bacana. Ali tem um... Uma caixa também do Brawl Stars. Aqui o Hot Zone, né? Bem legal ali pra gente ver os detalhes do jarro, da altura do jarro, da parede também. E todos os cantos também. Como aqui a gente tá vendo nessa imagem incrível que tá mostrando agora. Olha os detalhes ali. O gravador lá em cima também. A cobra lá no cantinho. O jarro, né? Com a cobra que sai lá em cima também. Todos os cantinhos do mapa no Brawl Stars. Aqui o brabo, né? Aqui o brabo. Vagão extravagante. A gente vê assim, né? E olha como ele vai deitando. Olha como ele vem vindo. Vem descendo. Vai pegando uma outra perspectiva. Pra gente entender como é que... Que fica aí de dentro do jogo. Se a gente estivesse entrando no jogo. Olha que incrível como já muda a ideia do jogo. Olha como já muda. Você já não tem todos os detalhes do mapa, né? Então é meio que... Cara, você vai no escuro. Você vai no escuro. Se você tá lá dentro do mapa jogando. Você vai no escuro. Não tem jeito. E é realmente brabíssimo, mano. Brabíssimo. Cara, o que vocês acharam, manos? Comenta pra mim. Que eu tô ansioso pra saber. O que vocês acharam a respeito desse... Dessas novas imagens. Que acabaram aparecendo no Mundial. Essas imagens foram colocadas pela produtora do Mundial, né? E, é claro, dando uma visão diferente ali dos mapas. Isso é muito legal. Muito bacana a gente ver que os detalhes estão todos muito bem pensados. Ver o mapa aí de uma forma diferente. Entender como seria. A gente sempre falou. Pô, imagina. A gente sempre comentou. Pô, um FPS da Super Saiyan vai ser muito top. Imagina você jogando Brawl Stars em FPS, né? Imagina que loucura. Que doideira, cara. Você entrando ali no Pradaria, traiçoeira, sem ver nada. Só mato na frente. Só mato. Imagina o que seria de loucura um jogo desse aí do Pradaria no Mundial. Cara, incrível, mano. Incrível. Bom, se você gostou, não esquece de dar aquele likezão, mano. Dá aquele likezão. Dá aquela ajuda pra gente. Porque tá top esse conteúdo. E é exclusivo, mano. Exclusivo. Pela primeira vez aí no YouTube pra vocês verem aí como são os detalhes dos mapas do Brawl Stars aí. Mais uma vez, pra vocês fecharem aí entendendo como é que foi tudo isso. Beleza? Bom, é isso, rapaziada. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Quem acompanhou, deixa aquele likezão. Acho que vale, né? Vale muito esse like aí pra vocês aí ajudarem o canal Bruno Clash. Se você gostou também, quer mais conteúdos como esses diferenciados, onde eu busco algumas coisas diferentes, mandem aí a sua mensagem pra mim aqui nos comentários. E é claro, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ajuda demais, cara. A gente vai ficar com essa imagem, que pra mim é uma das que mais fala aí a respeito desse novo modo de ver o Brawl Stars. Olha que legal. Linda imagem, linda imagem. A gente de dentro, dá a impressão de você estar dentro do Brawl Stars, cara. Incrível, incrível. Muito obrigado a todos, tamo junto. E fiquem ligados, a qualquer hora eu volto. Um abraço, falow e fui! Fui! Um abraço, falow e fui!